Alexandre, só aproveitando, a gente está falando de chegadas, né? E a preocupação do Palmeiras de não perder os jogadores. Os jogadores foram assediados aí no meio do ano, Dudu, Vitor Hugo, Roger Guedes dizem que teriam uma proposta. E essa preocupação de não perder os jogadores foram importantes na campanha de 2016. E não perderemos a não ser que for do interesse do Palmeiras. O Palmeiras hoje, a gente tem a felicidade de ter a caneta na mão para um jogador sair do Palmeiras, por causa do Gabriel Jesus, tem que ter o interesse muito do atleta e do Palmeiras. Nesse momento, a gente não tem avançado nem negociado nenhuma saída de atleta. Obviamente que elas podem acontecer, mas sempre do interesse do Palmeiras, mediante a um planejamento pré-estabelecido, que a gente não tem alguma situação onde prejudique drasticamente, tecnicamente, o time dentro de campo.